Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Kátia e esse é meu canal, gente. E hoje tô com a receita aqui a pedido, gente, muito pedido aqui no canal. Já faz algum tempo, a primeira pessoa que pediu essa receita, gente, foi meu amigo Rogério Paiva Mineiro. E ele sempre tá aqui nos comentários, gente, comentando, e ele pediu já faz uma porção de tempo. Só que eu não fiz, gente, mas hoje eu vou tá fazendo, né? E assim como ele, gente, deixe sua dica de vídeo aí, ou sua receitinha que eu vou matar fazendo, tá bom? Então, meus amores, vou começar aqui com os ingredientes, né, gente? Isso aqui vai ser do molho. Eu cortei aqui, ó, dois tomates médios e... Dois tomates médios, duas cebolas médias, um pedaço de pimentão, quento e dois dentes de alho, gente. Cortei tudo assim, ó, o alho tá desse tamanho, porque eu vou triturar no liquidificador. Ah, já tá aqui na panela, gente, pra facilitar, né, porque o tempo corre. Aí aqui eu tenho, gente, sal, vinagre, uma colherzinha rasa de margarina, évilha com milho verde, eu comprei esse aqui do Eito, gente, que é os dois, né, essa é mais em conta. E aqui eu tenho tempero colorau, tenho a carne moída, que vai ser de carne moída, gente, com molho vermelho, né? Eu gosto de molho branco, mas eu não vou fazer, outro dia eu faço molho branco. E aqui é o molho de tomate, né, tradicional, vou tá usando esse, pra fazer o nosso molho aí da nossa lasanha. E, gente, tem a massa da lasanha também, vou usar a presuntada aí, na casa de vocês, você usa presunto, o que vocês preferirem, né, eu tô usando a presuntada. E o queijo mussarela. Aí, gente, eu acho que essa massa vai ser muita, essa travessa minha é pequena, eu não sei, vou ver. Aí eu tenho aqui duas travessas, eu vou fazer uma nessa redonda, né, gente, e outra nessa, porque é a que eu tenho aqui em casa. E se vocês não tiver de vidro, gente, pode fazer com a forma normal de alumínio, não vai deixar de comer a lasanha, porque não tem uma tigela de vidro, tá, meus amores? Eu tenho essa, porque eu ganhei, ganhei essa aqui da madrinha da Ketley. Aliás, todas as duas foram das madrinhas da Ketley. Essa foi da madrinha da Ketley, e essa também, que é a outra madrinha, que é a minha prima, tá bom, meus amores? Mas é isso, ó, tá tudo aqui os ingredientes que eu vou usar. E aqui nessa panela, gente, eu tenho alho e um pouquinho de óleo pra dourar, né, pra refogar ali a carne. Que eu vou fazer o molho, depois eu vou colocar o molho por cima. Meus amores, eu vou começar aqui, ó, dourando o alho, e já coloquei as verdurinhas pra dar uma refogada, gente. Não importa o tamanho das verduras, tá bom? Porque eu vou triturar, como eu falei. E é isso. Aí eu tô dourando aqui o alho, gente, pra colocar a carne moída, tá bom? Enquanto isso, eu vou preparando aqui o molhinho. Aí, pessoal, o alho ali já deu uma douradinha, tá bem moreninho, ó. É a que eu vou fazer. Vou colocar a nossa carne, gente, ó. Vou colocar a nossa carne sozinha. E vou colocar o sal. Pessoal, eu esqueci de falar pra vocês, ó, que não apareceu ali. Vou colocar um tablete de carne. Esse aqui é de picanha, gente. Aí eu vou tá colocando aqui no molho, tá bom? Então, eu vou colocar o sal, o tempero, gente. Aqui é tudo a olho, tá bom? Vocês aí fazem da sua maneira, né? Cada um tem o seu temperinho, né, gente? O meu é assim, que eu vou fazer, né? Não vou colocar muito, só pra dar uma cozinha, né? Aí agora, pessoal, eu vou tá colocando aqui no nosso molho, ó. Pra refogar, né, nossas verduras. A margarina. Né? Vai dar um gostinho, um saborzinho muito bom. E vou colocar também, gente, o vinagre. Vou colocar essa quantidade aqui, ó. Porque vai ser bastante molho, né, que eu vou fazer. Aí, vai dar aquele gostinho, um azedinho bem gostoso que o vinagre tem. E vou deixar refogar, tá, meus amores? Agora, eu vou tampar. A carne já tá ali. Vou deixar aqui, ó. Não, peraça. E vou deixar aqui. Quando estiver quase pronta, eu volto com vocês, tá bom? Meus amores, o molho já tá aqui, ó. A mil. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um pouquinho de colorau, gente. Pra ajudar, né? Que eu gosto bem vermelhinho o molho. Colocar um pouquinho. Ó, gente, como já tá ficando bonito. Tá um fumaceiro só aí. Não vou colocar mais tempero, porque na carne já tem, né? Aí, eu vou colocar o molho. Gente, esse molho é muito consistente da Quero. Vou colocar um pouquinho de molho, né? Um pouquinho não. Coloquei o sachê todo, tá, meus amores? Vou colocar aqui o caldo. Ó. E, pessoal, como eu não sou rica, né? Não posso perder nada. Eu coloquei aqui água, gente, ó. Enchi mesmo de água, porque tem que ter água pra bater o molho, né, ó. E vou lavar o frasquinho aqui, né? O saquinho. E agora, eu vou deixar, gente, dar uma incorporada aqui nesse molho, pra poder bater ele, tá bom? Ó, nossa carne já tá assim, quase pronta. Né, gente? Tá um cheirinho maravilhoso aqui. Meus amores, agora eu vou colocar o milho verde, ó. Vou colocar aqui na carne. E vou, gente, desligar o fogo da carne, porque já tá bom. Quando eu, o molho estiver pronto, eu vou e ligo o fogo e deixa eu pegar aqui um gostinho do molho na carne, né? Ó, gente, já tá bom já aqui. Tá vendo, meus amores? Tá ótimo. Pronto, apaguei o fogo. Agora é só deixar o molho aqui, ó. Tá vendo? Dá uma incorporada. Pessoal, agora tá aqui, ó, a água pra cozinhar a massa, né, da lasanha. Eu coloquei um pouquinho de óleo e sal. Aí eu vou deixar ferver pra cozinhar a massa, né? Vou tampar aqui, gente. O fogo tá aceso. Meus amores, ó, eu coloquei aqui já todo o conteúdo no liquidificador. Não mostrei pra vocês colocando, porque tá muito quente. E o que que acontece? Tô gravando aqui tudo com a mão, né? O meu tripézinho não alcança, não dá pra gravar em cima. Então, ó, vou bater agora. E pronto, gente. Já tá batido. Não vou bater muito, que é pra ficar com uns pedacinhos, né? Fica muito gostoso, ó. Tá vendo, gente? Tá fumaçando. Aí, meus amores, eu venho, né, tô aqui com a panela só da carne. O fogo tá aceso. Aí eu despejo todo o molho, ó, dentro da carne, gente. Ó pra aí, que difícil. E que delícia, gente, fica. Aqui, ó, tá vendo, meus amores? Já tá o molho da lasanha, ó. Tem várias formas de fazer, né, gente? Hoje eu tô fazendo assim, mas eu faço também de outras formas diferentes. Mas assim também fica muito gostoso, ó, gente. Tá vendo, meus amores? Tá uma cor muito bonita. Na câmera não dá pra ver muito, mas é assim ao vivo, gente. Fica uma cor linda, ó. Aí eu vou deixar dar uma fervura só. E enquanto o macarrão tá cozinhando, depois eu venho com vocês pra montar a nossa lasanha, tá bom? Ah, meus amores, e o sal, vocês vão ajustando aí, né? Pra mim aqui tá ótimo o sal, né? Aí vocês ajustam pra ver se tá bom de sal, né? O meu já tá bom. Gente, tô aqui com a nossa massa da lasanha, né? Aí agora eu vou colocar aqui, pessoal, assim. E ela vai descendo, né, sozinha. E vai cozinhar. Vou colocar assim, arrumadinho, que é pra ela não ficar tão grudada, pessoal. Porque eu vou contar um segredo pra vocês. Eu sou péssima pra cozinhar massa de lasanha. Péssima, péssima, péssima. Mas vamos lá, né? A minha sempre fica grudada. E é horrível, gente. Eu vou deixar ela dar uma descida a mais e depois eu coloco mais, tá bom, meus amores? Que ela vai descendo, ó. Sozinha. Ó, tá vendo, pessoal? Ó, meus amores. Eu vou colocar mais molho. Pessoal, não se incomoda aí com as rodas de fundo, gente. É por causa que as minas tão ali tomando banho na bacia. A Kemi e a Ketri tão ali fazendo a festa. Aí, tá essas rodas de fundo aí. Pronto. Já coloquei toda a massa, gente. Aí aqui ela vai descer sozinha, né? Quando for esquentando. Cozinhando, ela vai descendo. E eu vou deixar ela, pessoal, al dente, né? Não vou deixar ela cozinhar muito. Que é pra ela não ficar muito grudada, gente. Que eu sou péssima nisso. Meus amores, tô aqui, né? Com os ingredientes. Ó, aqui tá a carne, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem. Ó, gente, ó. Tá vendo, pessoal? O molhinho. Aqui tá a nossa massa já cozida. E aqui, pessoal, tá o queijo e o presunto. Ó. Aí eu vou começar. Deixa eu abrir aqui logo. Então, pessoal, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou começar aqui, né? Forrando nossa travessa com um pouco do molho. Ó, gente. Eu gosto de lasanha molhadinha. Não gosto de lasanha seca. Um pouco do molho. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a massa, ó. Ficou inteira, tá vendo, gente? Eu deixei ela al dente. Se vocês quiserem que eu mostre como eu cozinho passo a passo. Aí eu mostro pra vocês. Apesar que eu não sou muito fera nisso, não, tá? Mas, ó. Aí, às vezes, elas quebram, né, gente? Porque massa de lasanha é assim. Vou colocar essa aqui. Aí eu venho, gente, com a camada. Não pego muito o molho, né? Pego a carne aqui, ó. E coloco. Ó, gente. Tá vendo? Não sei se tá dando pra vocês verem aí. Porque tá longe. A câmera agora melhorou. Aí agora, pessoal, eu vou colocar... Uma camada de presunto. Ó, vou colocar assim. Nessa travessa minha pequena, gente. Tá vendo, pessoal? Uma camada de presunto e uma camada de queijo. O queijo tá grudado aqui, gente. Ai, meu Deus. Eu vou separar aqui e volto já. Aí agora, pessoal, vai a camada de queijo, né? Ó. Já coloquei a camada de queijo. E agora, gente, eu vou colocar outra camada de macarrão. Ó. Tem gente, pessoal, que coloca no pano de prato, né? A massa. Pra ela ficar inteirinha, né? Assim que escorre. Eu fiz assim. Porque aqui, no pano de prato, vai demorar muito. E eu não tenho muito tempo, né, gente? Vocês sabem. Aí aqui, ó. Eu venho com outra camada de molho. Pronto, meus amores. Já coloquei a outra camada de presunto e de queijo. E agora, gente, eu vou colocar a última camada de molho. Pra... E de queijo e presunto, né? Pra finalizar, tá bom? Pessoal, aí, essa última camada, eu não vou colocar presunto. Eu vou colocar só o queijo pra derreter, tá bom, meus amores? Aí, na casa de vocês, se vocês quiserem, vocês podem colocar o... O presunto. Mas eu não vou colocar. Vou colocar só o queijo. E a nossa lasanha tá ficando assim, pessoal, ó. Tá vendo? Agora tá pronta pra ir pro forno. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou montar a outra que sobrou, ó, gente. Esse macarrão todinho aqui, ó. E ainda tem molho. Aí, eu vou pegar a outra travessa pra fazer, ó, gente. Tá bem recheadinha, tá vendo? Meus amores, já montei, né? Todas as duas, ó. Tá pronta. Essa daqui, gente, ficou menos recheada do que essa. Mas, ó, tá bem gostosa também. Agora, eu vou levar no forno. E quando ela estiver prontinha, eu volto com vocês, tá bom? Os amores, ó, ficou pronta. Gente, não tem um tempo certo. O tempo é quando o queijo derreteu, né? E derreteu todo o queijo aqui, ó, gente. Não dourou, porque meu forno não doura mais, gente. Tá? Um cheirinho muito bom. E a receita rendeu, ó, duas. Lasanha, né, gente? Duas. Aí, o que é que acontece? Eu vou partir agora, né, pra vocês verem. Já tem ali, ó, como sempre. Fala oi pro pessoal, Ketely. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é seu nome? Fala aí pro pessoal, pra quem não lhe conhece. O meu nome é Ketely. Hum, tá bom. Então, gente, eu vou partir agora. Eu vou botar logo o da Ketely, que ela tá ali na espera. Ó, pessoal. Tá vendo, gente? Tá bem esculenta. E ficou, ó. Deixa eu partir direitinho, porque... Pra mim não fazer lambança aqui, que eu já tô fazendo, tá, pessoal? Então, meus amores, ó. Eu vou tirar daqui. Ai, gente, não tem como não fazer bagunça. Mas, ó, gente, ó. Tá bem suculentinha. Bem gostosinha. Tá vendo, meus amores? Ó, gente. Aí a Ketely vai comer. Tá quente ainda, pessoal. Fumaçando. Tá vendo? Mas ficou assim. Espero muito que vocês tenham gostado da receita. E você também, tá, meu amigo? Espero muito que você tenha gostado da receita. Ficou assim, ó. Tá muito quente. Eu vou deixar esfriar um pouco pra... Ketely provar e ela vai dizer se tá bom ou não. Tá bom? Pessoal, agora a Ketely vai provar e vai dizer o que ela achou. Já tá ali com um suquinho de manga. Ali pra acompanhar. Aqui tá o pratinho da Kemeli, gente, ó. Também tem um suquinho de manga. E aí, Ketely, o que você achou? Tá muito bom. Tá muito bom? Hum! Você gostou? Hum! Não vai comer tudinho? Muito bem. Cuidado que tá quente que saiu do forno agora. E aí, o que é que você disse pro pessoal? Você disse pro pessoal fazer em casa? Recomenda? Hum! Então, meus amores, o vídeo foi esse. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar seu gostei. Né? É muito importante pro canal, pra divulgação dos vídeos. E, gente, comenta aí e diga qualquer coisa que você achou. Não é se você achou bom, se não achou. Tá bom? Eu vou matar respondendo. Então, meus amores, como deu duas, uma eu acho que eu vou congelar. Porque congelada nela conserva uns dias na geladeira. Aí eu vou congelar e outro dia a gente come. Não é isso? Porque essa aqui já tá muito grande, ó. Aí tem muita lasanha. Então, é isso, meus amores. Beijos e até a próxima. Tchau! Dá tchau, Katelyn! Hum! Hum! E aí, gente? Tchau!